Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem me inventado, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição, ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu The Flush. Mano, eu vou dar uma olhada nesse barro também, velho. Caralho, o que que é isso, viado? O que que é isso? Tudo ao contrário mesmo. Nossa, bugou tudo, hein, velho. Nossa, velho. O que que tá acontecendo aqui, velho? Que bagulho bizarro. Deixa eu ver o meio. Ah, o meio é mais de boa, até. A caverna é meio chata, né? É, o meio... Vamos focar no meio, mano. Da onde os caras vêm, tio? Tô entendendo nada. Que porra é essa, velho? Cara, o bombe tá muito estranho, velho. A areia, que porra é essa, o palácio, mano? Tá fuck, velho. Tô entendendo nada, mano. Mano, já vamos bugar a cabeça deles já, que é tudo invertido mesmo. Mano, o bagulho é entrar na liga ali e zoar tudo a cabeça deles, mano. Tá na onde que vai pra liga aqui? Aqui, ó. Vamos meio liga, subir liga igual uns loucos. Eu nem fui na base, nem vi. Bora, bora. Bora subir liga igual uns loucos. Mano, tá tudo ao contrário. Eles nem esperavam nós aqui. Vamos pegar o Mercado. Nossa, tô tomando do L, velho. Tem CT, tem CT. Tem um Mercado. Ô, Mercado pegou. Nossa. Ah, dentro da A, velho. Nossa, F. F, táticas. Mas começou bem, mano. O cara do fogo nem viu nada, mano. Como que faz o pulo da janela assim? Marcando caverna. Ele aparece pela direita, velho. Nossa, ele aparece pela direita, velho. Falácio avançado. Tem, tem, tem. Falácio avançado. Ô, janela. Mais um janela. Meu cérebro vai ficar bugado, velho. Vai. Você não vai conseguir jogar o normal nunca mais. Tem um bobo da A. Cadê esse F? Nossa. Eu vou dar a volta lá pelo L, mano. Espera aí. Tá avançado aí. Peguei um costas. Mano, eu tô bugado. Eu não sei onde que eu tô indo. Não sei o que eu tô fazendo. Calma aí que eu vou pelo L. Eu vim cegando pra parede. Ah, velho. O cara veio costas. Mano, eles vão dar o back rapidinho. Eles não sabem de nada, velho. Boa, boa. Ai, nossa. Fogo. 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 Pegou fogo. 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 Bora, caralho. Vai, vai. Agora eu começo. O cara é buguei. Sei lá como é que faz essa cabecinha. Sei lá, velho. Bora ganhar esse marado. Smoking CT certo, pelo menos. Boa. É isso, vai. Vamos na bala. CT, CT, CT. Plantou. Tem jungle. CT, eu acho. Boa, boa isso. O cara é o caverna, velho. Eu tava no WS. Caralho, tem mais um aqui. Peguei base. O último tá lá na B. A B te dá B. Boa. Tem dois L avançado. Mais um L. Último L. Mano, não dá, velho. Boa. Peguei o L. Tá no voo, tá no voo. Tem mais um voo. C4 ficou. Peguei C4. Pegou o voo? Pegou, pegou. Caralho, mano. Onde que é o mercado? Que porra? O que que tá acontecendo, cara? Eu plantei pro tapete, mano. Isso, acho que eu fiz certo. Vamos lá, o tapete. Vai. Bangar o L. Bangar o L. Boa, caralho. Mano, é muito diferente. Que porra que eu tô jogando, cara? Tem dois pra cabecinha. Cabecinha. Tem vários cabecinhas. Cabecinha é default. Cabecinha é default. Peguei um cabecinha. Peguei um L. Cabecinha, cabecinha, cabecinha. Ai, não deu, não deu. Essa grata é nossa, tá na liga ainda. É tua, vai que é tua. Nossa, pegou. Tamo smokeado a caverna ainda. Cabecinha. Nossa. Forte, velho. Tô virando ali. Forte. Vira, vira. Vira, vira. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Eu tenho que ir para os medos. Eles estão aqui, meu velho. Plant, planta. Você aqui? Sim. Eu tô vendo que eu pareci. No lugar que ele plantou, eu buguei. Não entendi nada. Nossa, errei. Caralho. Janela. Nossa, não morre. Tem jungle 1. Caralho, lá vai o nariz. Nossa, que bugado, velho. Eu tô na área de aberto. Onde que tá acontecendo as coisas, velho? Ah, tô cravado de caverna, Lug. Lug tá parecendo os prata correndo aqui, velho. Eu tô tentando viajar. É B, é B, eu acho. É B, é B. A B é muito estranha, velho. O que que tá acontecendo? Cadê o mercado, velho? O que que é isso? Onde que eu tô, mano? Nossa, velho. Caralho bom, viagem. Aonde que nós tamo, que eu não entendi nada. Mano, é que os caras tão acostumados aí, bem onde nós não tamo, parece, tá ligado? É só ficar ao contrário de onde eles vão entrar, mirando. Não, tem caverna, tem caverna, tem caverna. Caverna, tá. Tem, tem. Caverna, caverna. Caverna e palácio, entraram lá. Com tudo. Nossa, o palácio abriu, o nariz abriu, velho. Entrou palácio e caverna, velho. Forte. Tem tetas ainda. Fogo 1. Vou agarrar 70, vou agarrar 70. Oxi. Sem kit. Tem? Pô, é facinho pegar o palácio atrás da caixa ali, mano. Pior é o cara vai meio e vai na A, em vez de... Oh, caverna, me abre. Ai, nariz, que é outra. Tem L, né? Meio, sei lá. Tem, tem meio. Ah, L. Fora. Olha o seu, velho. Rato tá clear, rato clear. É pra A, é pra A, é pra A, é pra A. Larga B, é meio. Tem A. Meio clear, tudo pra A, tudo pra A. Vou passar pra cá. Pegou liga. Ai, ai. Janela 1, ai, ai, senhora. Janela. 1 de vida, 1 de vida. Você vai pegar na 1 de vida. Boa. É tua. Não. Tua caverna já. É tudo B, mano. 3, 3, 3, né? Focke dos clertinhos. Boa, 3, 3 tá pegando em... Oh, passou L. Passou L, B. Mais um liga. O cara achei que é B. Então ele voltou pra meia. O outro. Dentro da liga. Boa. Oh, o cara esmou com a janela. O cara esmou com a janela. Ele meteu essa? Nem fudendo. Caralho. Mais um, mais um, mais um mid. Nossa, velho. Ele não meteu essa, velho. Ele meteu... Mano. Você perdeu isso. Nossa. Ah, entrou liga. Dentro do liga. Tem um L, eu acho. Não, larga uma até. Ah, não. Tem mais um. L, L, L. E o Edu? Nossa. Nossa, que timing, mano. Será? Ah, agora, gente. Passar direto? Não vem. Eles vão, eles vão, velho. Não vem ninguém. Ah, velho. Vai ser A, eu acho, mano. O cara já esmoucar no CT. Vai ser A. Vai ser A. Vai lá, C4. Ah, default. Peguei um palácio. C4, C4. C4 é minha. Nossa, velho. Que motove do caralho. Tem aqui no palácio comigo já. Travado a entrada da liga, costa nossa, velho. Último aqui palácio, eu acho. Não é esse. Bora. Essa C4 no palácio foi muito easy, mano. Aí, fiz a bomba. Nossa. Boa. Boa. Tô olhando. Ah, C4, B. É isso, guys. É isso. Último. Tapete também. Tapete, tapete, tapete. Boa. É louco, velho. É dificinho, é dificinho. É da hora.